Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Teste Bahia. Pessoal, eu sempre peço a vocês para compartilhar, inscrever-se e deixar o like, porque isso aí ajuda muito a ranquear os vídeos para mais pessoas, tá? Então, o que é que acontece? Hoje, estamos aqui mais ou menos no estúdio Veríssimo. Essa Maroc já fez toda a parte do detail, vai ser entregue aí hoje, tá? E o que é que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Se o vídeo ficar muito longo, eu faço esse vídeo em duas partes. A gente vai fazer hoje aqui a parte da manutenção do Audi A1 de Eric, tá? É um Audi 2011. Nós vamos fazer a substituição do óleo do motor, vai ser óleo Motul. Vamos colocar filtro esportivo RS, ele é em box, tá? Todo jogo de velas, vamos fazer a substituição, certo? É, velas Platinum, é do mesmo grupo Vague aí, tá? Que atende a Seat, a Skoda, a Audi e a Volks, certo? Vamos trocar filtro de ar-condicionado, filtro de combustível, tá? E aqui a questão do filtro de óleo do motor, que nós vamos fazer a substituição também. Bem, a gente teve que dar uma saída para comprar essa ferramenta, porque a ferramenta que a Eric tem não estava servindo aqui. Por quê? Porque esse filtro de óleo aqui desse carro, como ele é um pouco mais grosso, não dá certa ferramenta, né? E se tivesse aquela rosca aqui em cima, tipo o óleo do filtro do motor da Tiguan, seria perfeito. Era só colocar a chave, que aí já resolvia o problema. Eric tá fazendo alguma arte aqui, que eu não sei o que ele tá fazendo. Para adrenar o óleo. Ah, pronto. Botar a caixinha. Botar a caixinha para adrenar o óleo. E esse aqui é o espaço de Eric. Fala aí, Eric. O Instagram de Eric, pessoal, estúdio Veríssimo. Qual o endereço aqui, Eric, para o pessoal que quiser? Ficamos em uma hora de frente. A gente faz todo um processo de triagem antes de receber o que é isso, porque a gente não é frente de rua. Aí tem que passar todo um processo realmente para poder ver o que a gente quer, porque a gente faz pedido com esse produto da gente, a maioria das vezes tem que fazer pedido. Vem dos Estados Unidos, ou vem da Alemanha. Então, para fazer o serviço da pessoa em si, é meio que personalizado. Então, cada cliente, é cada produto. Então, é bom fazer uma triagem antes, entre em contato. E aí a gente vê da melhor forma possível, agenda data certinho, só trazer o carro depois. E tem serviços que demoram, tipo, três, quatro dias? Tem. A maioria dos serviços demoram, isso, uma semana, a maioria. A maioria, mas tem serviços que já chegaram a 40 dias. É de perfil para perfil, depende do que o carro precisa e do que o cliente quer investir. Aqui a gente tem de tudo, quase tudo. Para poder e fazer da melhor forma, deixar o carro praticamente zero. Isso aí. Fica mais zero do que quando sai da fábrica. Isso aí, eu garanto de verdade. Tá, pessoal? Então, vamos acompanhando aí. A gente vai começar a fazer alguns ajustes aqui, ver a questão de ferramenta. Tá? Mostrar aqui um pouco. Essa aqui, pessoal, é a parte apenas da lavagem. Tá? Tem esse elevador pantográfico aqui. Deixa eu me baixar aqui para mostrar para vocês que é top. Ele que utiliza para fazer remoção das rodas. Aqui também, nessa parte aqui, Eric, nessa pré-lavagem que você faz, você também aqui já dá um trato já na questão das caixas de rodas. Isso, vai depender do pacote que o cliente escolher, entendeu? Porque esse serviço que faz a parte de chassi demora aí de uns três a quatro dias para fazer. Vai depender da sujividade do carro. Então, depende muito, né? Vai levantar o carro, tirar as rodas, descontaminar as rodas. Se for um black piano, a gente dá um polimento. Se a roda tiver um verniz suficiente para o original, a gente também consegue dar um polimento ali específico para o verniz da roda. Usando também compostos específicos. E aí, até para chegar a um nível máximo de satisfação e de trabalho também, né? Isso. Então, pessoal, é isso aí. Vamos acompanhando, tá? Quando a gente começar a desmontar aqui, fazer... Pode, pode, vai. Quando a gente começar a desmontar, fazer questão de substituição dos óleos, dos filtros, a gente vai estar mostrando tudo para vocês aí. Provavelmente, esse vidro vai ser em duas partes, né? Porque senão vai ficar um vidro muito longo aí, questão de 20, 30 minutos de vidro. Geralmente, a média que eu boto de vidro é de 8 até 12 no máximo, tá? Então, vamos acompanhando que vai ficar top esse áudio aqui, tá? Valeu, acompanha a gente aí. 15? Então, pessoal, a gente vai começar aqui a fazer a desmontagem toda da caixa do filtro de ar do motor, tá? Torque X20. Se você tiver um jogo de chave Torque X na sua casa, você desmonta praticamente um Volks ou um Audi todo. Geralmente, é chave 20, chave 27, chave 25. Você desmonta o carro praticamente todo, todo, todo. Eu falo isso porque eu tenho essa chave e toda vez que eu vou mexer nesses carros, é tudo 20, 25. É um negócio incrível, tá? Então, agora a gente vai ver a situação, como é que está o filtro de ar do motor desse carro aí. Então, com certeza ele já foi substituído, mas nós vamos colocar esse RS, que ele é totalmente plug and play, né? E vai ficar top. E aí, quando funcionar, com certeza ele vai dar aquele espirrozinho, não é não, Eric? Vai ficar gripadinho, vai ficar bem legal. Isso aqui é um RS, deixa eu ver, feito no Brasil. Deixa eu botar aqui em cima para vocês darem uma olhada. Filtros RS fabricado no Brasil. Inclusive, eu acho que esses filtros, eles são muito similares ao da Cayenne. Não sei se é próximo, mas o pessoal compra muito desses filtros aqui. Ele é uma marca que compete, na verdade, com a Cayenne e com o Inflow. O Inflow é um filtro muito bom, mas eu já tive alguns relatos que com o tempo, lá para os, sei lá, 30 mil quilômetros de uso, ele começa a meio que dar uma esfarelada. E aí, o motor suga, tudo, todos os impurentes. Isso que é o problema. Esse que é o problema. Então, eu já migrei para a RS, eu colocava muito Inflow nos meus carros. E aí, eu migrei para a RS justamente para não ter esse tipo de problema. Eu acho que já acionaram. Sim. Mas, é aquele negócio, né? Não vou pagar para ver. Exato. Ainda mais quando, como é ele que está falando, com o tempo ele começa a sugar toda a sujeira. Se você ficar pouco tempo com o carro, perfeito. O problema vai ser, depois da pessoa que adquirir com o motor que já aspirou tudo aquilo ali, vai ser uma coisa maravilhosa. Queria dar o destaque aqui, para o tamanho da turbina desse carro, que fica de frente aqui, muito pequenininha. Eu não sei se é do mesmo tamanho da Dual Up, se é menor, mas é muito pequena a turbina desse carro. E é bem interessante. Isso aqui é 1.4. Esse aqui, Eric, é os primeiros com 122, né? Isso. São de quanto de torque esse carro? Se eu não me engano, é 25. 25, está bem? Porque depois da volta que você atualizou... Atualizou só a cavalaria. Só a cavalaria. Não mudou o torque, não. Tá. Então, eu não lembro exatamente. Posso estar vendo daqui a pouco a ficha técnica ali, para estar passando valores exatos para vocês, tá? Então, aqui já está solto, já, irmão? Já. Não, só falta dois parafusos. Falta dois parafusos, tá? Porque aí está mais complicado, tem que botar um alongador. Sim. É mesmo, tem que ter um alongadorzinho aqui. Eu tenho ali a chavinha? Tem? É que tudo. Então, pronto. Está aqui, além de uma estética aqui, também é uma oficina, pessoal. Oficina particular, né? Particular. Eu sou o mesmo em manutenção nos meus carros. É, oficina particular. Fica aí o adendo aí, como o Eric falou. Fechou, pessoal? Então, vamos ver aí. Vamos acompanhando. Eu estou aqui tropeçando nas mangueiras. Eric já fez uma arte ali para tirar o filtro. Então, eu não vou precisar ficar mostrando isso aqui. Vocês sabem como é que faz. Então, quando a gente já tirar, eu vou mostrar como é que está a situação do filtro do motor aí para vocês. Beleza? Vamos acompanhar. Então, pessoal. Filtro de ar do motor já fora, certo? Já tiramos aqui essa mangueira. Soltamos a presilha. Eric está dando um grauzinho aí na parte da tampa, certo? E mostrar aqui uma curiosidade para vocês, que eu não sabia. O filtro de ar do motor desse carro, olha como ele é de ar de fábrica. Ele é desse tamanho, certo? Eu vou colocar aqui esse original. E o filtro que nós vamos colocar, que é o DRS esportivo. Olha, observe aqui. Volkswagen Seat. Está bem bacana. Deixa eu ver onde esse filtro é feito. Feito na China. Olha, observe. Tem muita gente que fala que as peças da China não prestam. Mas se a gente for desmontar esse carro, muitas peças são feitas na China. Está? Então, fica a curiosidade aí. E ele tem essa lã aqui, pessoal, também. Provavelmente esse filtro aqui deve ter mais de 10 minutos nesse carro, né, Eric? Esse filtro aqui. Eu acredito que sim. Está muito contaminado. Pois, é bastante contaminado, certo? E provavelmente essa lã aqui para aumentar a filtragem, para melhorar na performance da filtragem, como eu falei, e proteger mais a questão do motor, tá? E observe aqui as travinhas. Tudo igual a original, plug and play, tá? E é isso. Fica essa curiosidade aí do filtro de ar desse Audi A1 2011, tá? E Eric está dando um grauzinho aqui, que é o correto, pessoal. Quando fazer substituição de qualquer filtro aí, principalmente do filtro de ar, filtro de ar-condicionado, se você puder limpar toda essa carcaça aí que vai armazenar os filtros, é importante. Isso aí é saúde para o motor, certo? E a parte da limpeza desses filtros de ar-condicionado, que é na parte interna, é para a própria saúde da gente, tá? Como a gente anda dentro do carro com o ar-condicionado ligado, enquanto mais limpo você puder manter, é melhor para si próprio, para a nossa saúde, tá? Então, vamos dar um grauzinho aqui, e aí quando a gente terminar, a gente vai mostrando aí todo o passo a passo. Fechou? Acompanha aí. Então, pessoal, o filtro que a gente vai colocar esse DRS aí, o filtro é zero, só que ele não está lubrificado daquela forma que tem que ser, né? Então, isso aqui é óleo mineral, é óleo exclusivo para filtro de ar mesmo, da índio bom. E aí a gente vai começar a fazer, deixa eu me abaixar aqui, é isso que eu estou pisando nesse negócio, essa mangueira, a gente vai começar a fazer lubrificação aí para, a parte da lubrificação serve para a filtragem ficar melhor, Eric? Isso, para na verdade, reter mais, impedir que a sujeira penetre no filtro, né? As impurezas. Então, pessoal, fizemos aí a parte da lubrificação, aí agora a gente vai encaixar o filtro, tudo originalzinho de fábrica, sem nenhum tipo de adaptação, tá? A caixa do ar a gente já limpou, observe, está limpinha já, como tem que ser, certo? E aí agora vai fazer toda a parte de colocar no lugar novamente. E provavelmente quando finalizar aí o carro, na hora que ligar, vai dar aquele espirrozinho maroto, que é gostoso de ouvir. Só tem um problema, quando espirra a gente quer acelerar, e aí já sabe que cada espirro é um litro. E do jeito que está o preço do combustível aí, pessoal. A gente tem que economizar no combustível, não tem jeito. Eu não sei como é que está o preço do combustível na região de vocês aqui, mas na Bahia estava R$ 7,99. Agora, deu uma queda aí, está R$ 6,93, pelo menos alguns postos que abaixaram, tem outros ainda R$ 7,00 e fração. Mas assim, está muito caro ainda, e está complicado. A gente que roda muito, não tem jeito. Tem que gastar com combustível, é pesado. Mas, é vida que segue. A gente trabalha para isso aí mesmo. E aí agora a gente vai começar a fazer todos os ajustes aí dos parafusos, né? Vamos colocar no lugar, e... É só encostar para depois apertar tudo no final. Exato, para depois dar o torque final. Porque como é um filtro diferente, ele é novo, ele está com um pouco de pressão lá na borracha. Então, é bom não apertar logo, senão vai ficar meio troncho e pode danificar para ver aí. Pode quebrar, exatamente. Então, pessoal, vai fazer só a parte de encostar os parafusos aí para mais tarde fazer, para daqui a pouco fazer o ajuste final. Fechou? Então, acompanha o vídeo, vai ficar bem legal. Vai ser duas partes aí, vocês vão gostar bastante. Acredito eu que vocês vão gostar, né? Essas curiosidades aí, beleza? Vamos acompanhando aí. Então, pessoal, as velas aqui, o que foi que aconteceu? Nós apanhamos, não fizemos a substituição das velas. E aí, Eric, agora está dando um grau aí nos parafusos. Porque está muito duro. É. Aqui, pessoal, essas velas para fazer a substituição, a gente tentou botar uma alavanca, uma catraca. Para sacar aqui, tem que fazer uma alavanca para poder puxar. E esse modelo de motor desse ano, elas são retas. Então, tem outra forma de sair, a não ser puxando. As outras, mais avançadas, a evolução desse motor, ela é um pouco inclinada. É trava. Aí, já é mais fácil. Essa aqui é muito mais complicada. Então, a gente não vai mexer nessa parte. Por enquanto, o carro não está apresentando problema. É só uma manutenção preventiva. Isso. O carro não está apresentando. Então, deixar mais para frente. Aí, roubar o carro com o restante que está feita a manutenção. Isso aqui, eu vou deixar para depois. Vou pegar um parafuso aqui na mão de Eric. Eric já pronto. Vou fazer aqui para mostrar para você. Eric, a Eric atender o celular dele. Para vocês verem aqui como o cara é chato. Observem a situação que está os parafusos. Eric passou uma escovinha aqui. E olha a diferença. Antes e depois. Bem melhor. Bem mais apresentável. Certo? Fica bem mais bonito. Beleza? Então, isso aí que você está passando, Eric? Que é o que? Essa bucha aí. Isso aqui, na verdade, é como se fosse uma esponja de lixa. Ela é uma esponja que vem da Inglaterra. Ela é da Bosch. Ela não vende assim. Não é fácil de encontrar. Eu comprei ela de fora. E ela aqui é para dar justamente o refino. Ela não chega a agredir tanto para deixar a marca. Porque se você deixar muita marca, com o tempo vai oxidar. E aqui não. Ela é justamente a fine para poder ficar um... Fino trato. Fino trato. Fino trato. Então, está aí pessoal. O resultado. Tá? Tem uma mais grossa também. É que ficou. Você viu aqui. Made in Grã-Bretanha. Show. Então, aqui... Essa aqui é um pouco mais grossa. A bucha do homem aqui é de chato. Fechou? Minha lasanha chegou. Vamos comer para daqui a pouco a gente terminar a manutenção aqui e a gente mostrar para vocês. Acompanha a gente aí. Então, pessoal. Após almoço. Barriga cheia. É... Já tiramos a tampa aqui do óleo, né? Quando a gente vai fazer a... Quando a gente vai abastecer o óleo novo. Tá? E agora a gente vai tirar o filtro do óleo aí do carro, do motor, para fazer substituição. Colocar um filtro novo. Certo? É... A questão das velas aqui a gente apanhou. Preferimos não mexer. Porque a gente estava com dificuldade para sacar as bobinas e as velas também. Primeiro sacar as bobinas. Depois as velas já era mais tranquilo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui fazendo a substituição do óleo e do filtro. E aí depois a gente vai levantar o carro, fazer a substituição do filtro de combustível. Aí vai ser no próximo vídeo. Senão vai ficar muito longo. Tá? Então... É... Daqui a pouco a gente vai levantar o carro. Vamos folgar o bujão roscado embaixo. Para drenar o óleo por completo. E aí... Substitui também o bujão. A gente sempre substitui. Certo? O bujãozinho novo aqui. Original Audi. E esse bujão é engraçado que ele é de plástico. Certo? Diferentemente do Polo que já é um bujão já... É... Um aço. Sei lá. Um alumínio. Não sei dizer exatamente o que é o material. Mas esse aqui já é de plástico. E o torque dele é muito baixo. É somente daquele toquezinho lá com a borracha. Na verdade é o seguinte. Aqui é meio que um parafuso. Se você reparar... Isso. Eu já troquei dos outros Audi, né? É. E aí quando você gira ele já chega no limite. Ele já entra meio que... É. Não tem que apertar no carro. Exato. A vantagem desse é essa. A desvantagem é que toda a troca será necessária... Faz a substituição. Substituição. Isso na Audi eles não fazem essa troca desse... Desse... Desse parafuso. Porque eles conseguem tirar por cima. Uhum. Por sucção, né? Por sucção. Então... É diferente. Mas... É isso aí. Vamos que vamos. Já aqui fogou o filtro. Para poder tirar... É a pressão também do óleo. Que fica no sistema. Até para drenar também. Deixar um pouquinho aí. E vamos drenar agora o óleo. Isso aí. Vamos levantar o carro. Para fazer... Ah! Você vai drenar para sucção também? Não. Isso aqui vai ser por baixo. Se eu vier aqui mexendo ali. Eu pensei que era o aparelho para fazer sucção. Vamos levantar agora aí. Quando estiver já no alto. A gente começar a mexer. Vou mostrar para vocês aí. Então, pessoal. Para a nossa surpresa aqui. Zero acesso. Não acesso. Vamos tirar aí... O protetor do cárter. Certo? É um material muito... Rústico. E tem que ser. Porque... É isso aqui que protege toda a parte do cárter do carro. Que esses cárteres... Ficam mais expostos. Tá? E Eric está aí... Começando a folgar todos os parafusos. Para a gente fazer toda a substituição. No padrão aí. Beleza? Vai ser até bom. Que a gente vai ver como é que está aí por baixo. Vamos tirar tudo certinho. Certo? E já já. Quando a gente... Arriar. Vou mostrar para vocês aí como é que está. Beleza? Vamos acompanhando. Então, pessoal. Como a gente já fez a remoção da tampa aí. A gente terminou descobrindo que... É... Tem alguns pontos de melejamento aí, né? De óleo. A Eric está usando esse produto aí. Para que serve, Eric? Esse produto aí. Esse produto é só para desengordurar. A gente vai tirar aqui essa camada de óleo que está parecendo que está suando. E vai observar. Na próxima troca, se tiver a mesma situação, vai ter que investigar. Exato. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Para vocês terem uma olhada como é que está. Aí como é que está. Está com essas marcas aí de óleo. E a gente vai fazer essa limpeza. Depois observar. Acompanhar, né? Porque a tampa, da mesma forma que ela ajuda a proteger. Você só vai descobrir se tem um vazamento aí, se for um vazamento muito grande. Que aí vai começar a escorrer e aí vai pingar no chão. Mas se for um melejamento pouco, você não vai conseguir identificar. Se não for em alguma revisão, o cara deixou escapar. Isso. Porque tem isso também. E aqui limpando e depois monitorando, a gente vai saber. Exato. Então a gente vai fazer essa limpeza aí. Quando concluir, fizer toda a limpeza bonitinho aí. Aí eu vou mostrar para vocês o que é que esse produto, esse desengraxante faz aí. Certo. E lembrando sempre, se você quiser fazer o seu detalhe aí, chama a Eric no Instagram. Estúdio Veríssimo. Troca uma ideia com ele. Que aí ele vai passar todas as informações. Que é necessário para você estar fazendo aquele agendamento. Para estar deixando o seu carro mais zero que da fábrica, né? Vai deixar seu carro modelo 2023, 2024 aí. Nem lançou ainda, mas vai ficar naquele padrãozão topado. E aqui, ó. Sem os cortes. Olha como já ficou. Já está bem novinho. Olha a diferença. Em cima. A parte de cima aqui, ó. Está sujo. E a parte de baixo, limpinho. Muito mais novo. Esse cárter, ele é um cárter de alumínio. Ele não é um cárter plástico. Ou seja, aquele parafuso plástico, talvez não sirva nesse cárter. Entendeu? Esse cárter aqui é diferenciado. A gente comprou baseado nas peças que pedem, né? Que alguns Audi pedem. A gente comprou já o parafuso, mas talvez aqui não vai utilizar. Aqui é o mesmo esquema de um carro comum. Então, você falta o parafuso, vai ter uma arruela de alumínio. E aí, drena o óleo. O burrão dele é o quê? É o burrão de alumínio. De alumínio também. É. Então, não tem como tirar o de alumínio e botar o de plástico. Talvez, se fosse o contrato, talvez dê certo. Mas, o ideal é manter como é que já vem. A gente comprou o parafuso, mas nesse caso aqui não vai precisar utilizar. É. Aqui, pessoal. A questão do parafuso aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui é o parafuso. Posso tirar ele do saco aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui seria o parafuso, né? Mas, como não é de plástico, não vamos fazer esse downgrade. Não sei se eu posso chamar de downgrade, por quê? É. Porque, na verdade, esse parafuso é para os cartas que são de plástico também. Exato. Vamos tentar pegar um parafuso de plástico e botar em uma carta de alumínio. Então, vamos dando procedimento aqui, pessoal. Beleza? E aí, já voltamos aí. Então, pessoal. Já estamos aí tirando o bujão roscado, certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Agora sim. E a gente vai ver a cor do óleo. Com certeza vai estar escuro, porque esse é um carro somente a gasolina. E o óleo vai estar bem escuro aí. Vamos ver como é que vai estar a situação. É pela quilometragem, ele já estava no tempo certo, né? Ele já tinha até passado. Ele vai voar agora. Está a quantos mil quilômetros? Está com 7,8. 7,8. Vamos ver aí, pessoal. Como é que vai ficar. Como é que vai sair, né? Vou ter que puxar aqui, porque depois que eu pescar a bem do óleo, esse parafuso vai dar trabalho. Vai ser triste. Esse motor são 4 litros? 3 litros e 6,6. 6,6. É, pessoal. O óleo está bem escuro mesmo. Está. Olha a situação. Bem escuro. E aí, vou deixar sangrar aí. Quando ele sangrar para o completo, aí a gente vai mostrar aí para vocês, beleza? A gente está com esse vasilhame aí de 5 litros. O Eric assimilou tudo aí de roça. Olha essas douras. Olha essas douras. Isso. E aí já está começando a terminar. E aquele melejamento pode ser justamente isso. Na hora de tirar, escorre por aqui, entendeu? Eu tirei o parafuso de vez. Mas tem gente que... Aproxima a vasilha. Aproxima a vasilha aí. Aí. Aí tem gente que tira e deixa ele começar a melejar. Então ele vem para cá e muita gente não limpa, né? Isso. Acontece muito. Então a gente limpou para tirar também as dúvidas, né? É. É importante que a gente fez a limpeza aí para na próxima já acompanhar novamente. Então, pessoal, quando terminar aí e a gente for completar com o óleo novo... O anelzinho está novo e ele não sai. Troca o parafuso. Você vê que o parafuso é novo. E esse parafuso é magnético, né? Na ponta dele ele atrai as limalhas. Então, como ele está muito bom aí, ó. Se tiver sujeira... Não tem nem marca de aperto aqui. De nada. Nada. Ó, ó. A gente vai utilizar ele aí. Novamente. Então é isso aí, pessoal. Vamos deixar ele sangrar e aí a gente volta aí. Já faltou nenhum parafuso. É. Então, pessoal, a gente já sangrou todo o óleo por baixo, certo? Já colocamos a tampa do cárter. Torquemos todos os parafusos, certo? E agora a gente vai colocar o óleo novo, tá? A parte do óleo novo eu vou deixar para a segunda parte. Porque o vidro já está muito longo. Fechou? E aí quando a gente vier colocando o óleo motor... Aí vocês vão ver. Mas vai ficar para a segunda parte da manutenção do Audi A3 de Eric aqui. Já estamos arriando o carro no macaco, no elevador aí. E é isso. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Escreve nos comentários aí. O que você quer ver. E não deixa de seguir o parceiro Eric aí. Lá no Instagram. Estúdio Veríssimo. Fechou? Então acompanha a gente para o próximo capítulo da manutenção do Audi A1. Beleza? Acompanha a gente aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.